Olá a todos! Nesta unidade de autoestudos, nós vamos discutir sobre o currículo do ensino de ciências. O estudo sobre o currículo é essencial à formação docente, visto que é parte integrante da organização escolar e faz parte do projeto político-pedagógico da escola. Então o currículo de ciências na educação básica atualmente ele está organizado pela base nacional comum curricular que estabelece um conjunto de competências, habilidades, atitudes e valores que esperamos que todos os educandos, todos os estudantes desenvolvam durante a escolarização básica. Para a etapa da educação infantil, o documento apresenta seis direitos de aprendizagem que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Define três grupos de faixa etária que são os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas e estabelece cinco campos de experiência. Então, o eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimentos, traço e sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações e descreve os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O ensino de ciências, ele fica manifesto no campo de experiência, espaço, tempo, tempos, quantidades, relações e transformações. Nesse campo de experiência, indica-se a necessidade de promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar o seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para procurar as respostas das suas curiosidades e das suas indaguações. E para a etapa dos anos iniciais do ensino fundamental, a BNCC apresenta as áreas de conhecimento, os componentes curriculares de cada área de conhecimento e uma lista de competências específicas para cada componente curricular e para cada ano escolar. Então, são apresentadas as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades. São cinco áreas de conhecimento e nove componentes curriculares. Para a área de ciências, ciências da natureza, está dividido em três unidades temáticas, matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Essas três unidades temáticas dão origem aos objetos de conhecimento, ou seja, aos conteúdos e aos objetivos de ensino. A professora Lúcia Helena Sasseron, ao fazer a análise da proposta do currículo para o ensino de ciências na base, ela discute sobre as menções e as ações sobre o processo investigativo e ela manifesta uma preocupação com a ideia de que seja o educando o responsável pelo desenvolvimento da reflexão. Entenda que o aparecimento espontâneo da visão crítica e reflexiva é contraditório ao próprio objeto de investigação, ao próprio espaço de investigação. Então, o professor precisa estar nesse espaço, o aluno sozinho não consegue fazer essa investigação e chegar ao conhecimento científico. Outro ponto observado, bem importante na análise da professora Lúcia Helena, é sobre as modalidades de ação orientadas pela base. Então, lá na base tem a definição de problemas, levantamento, análise e representação, comunicação e intervenção. Estas adentram a diversidade de atividades envoltas na construção do conhecimento, de entendimento e sobre o conhecimento científico e sobre a ciência. Contudo, se elas forem trabalhadas sem o protagonismo, a participação do aluno, essas podem gerar conhecimentos bem superficiais sobre o ensino de ciências, de modo que os conhecimentos científicos, eles fiquem sem uma apropriação adequada para o aluno. Então, o levantamento de problemas, hipóteses, análises e representações, comunicação e intervenção, nesses processos, o aluno precisa estar envolvido. Não é um levantamento, uma definição, uma análise feita somente pelo professor e no sentido de apresentação para o aluno. O foco, outro foco que a professora Lúcia Helena chama atenção é sobre o desenvolvimento de habilidades proposto pela BNCC. Então, o desenvolvimento de habilidades nós entendemos que condiciona o desenvolvimento de práticas que contribuam para a ampliação do conhecimento dos estudantes. Então, não corresponde com o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes. Então, ao analisar a base, nós precisamos ter muito cuidado com o que está proposto e a forma com que ela está sendo implementada. E a forma com que ela está sendo implementada chama muito a atenção sobre o papel do professor, novamente, no ensino de ciências. Então, é fundamental que o docente organize os ambientes e faça a proposição de situações de aprendizagem que alavanquem a exploração, a observação, a imaginação, instigando a curiosidade das crianças por meio de perguntas, hipóteses e desafios a partir do cotidiano, oportunizando a compreensão do mundo que a criança está inserida. Se nós não tivermos isso, o ensino de ciências, ele fica esvaziado do seu propósito. Portanto, para ensinar ciências, enquanto professor, eu preciso construir alguns significados sobre o conhecimento científico e também me inserir em espaços formativos que me auxiliem na compreensão da natureza da ciência numa perspectiva epistemológica e histórica. Então, aos professores do ensino de ciências, cabe, sim, leitura, muita leitura sobre esse campo de ensino. Então, agora que nós estamos finalizando a nossa discussão sobre o currículo da base, a minha proposta, a minha sugestão é que vocês acessem o site da Base Nacional Comum Curricular e conheçam a organização proposta para o ensino de ciências. E para ampliar os conhecimentos, eu sugiro que vocês façam uma pesquisa no Google Acadêmico sobre a base. E percebam, escolham um artigo, escolham pelo título ou pelo resumo, façam a leitura para conhecer mais sobre as críticas e as discussões em torno desse documento que atualmente nós temos vigente e que orienta o nosso planejamento na escola. Desejo a todos um bom estudo. Desejo a todos um bom estudo.